Música Aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos Uma salva de palmas dos nossos astros Obrigado pessoal Realmente é um prazer estar com vocês aqui Porque a gente faz esse show há muito tempo E a gente sempre gosta Gosta de conhecer as pessoas Porque geralmente quem faz o show São as pessoas que participam Não é a gente São as pessoas que participam E a gente sempre gosta de conhecer as pessoas E a gente vai conhecer todos vocês Muito prazer Tudo bem, seu nome? Raquel Raquel, obrigado pela presença Você está gostando do show? Você é bem simpática Obrigada Você está meio incomodada? Não Não? Legal Você veio com o seu marido, né? É Vladimir, né? É Outra vez você ficou só assistindo o show? Foi Foi? Legal Você só veio com o Vladimir, só? Só Só Cadê? Ah, está ali Legal Seu cabelo é tão bonito É Garnier? É Garnier? É Garnier? É Garnier seu cabelo ou é vela? É É É É Tá Obrigado pela presença, tá? Tá bom Você é bem simpática, viu? Obrigada Não Não É Você está incomodada? Por que que será? Deus não sei A gente já conversa, tá bom? Tá bom Tá bom Tudo bem? Seu nome? Sara Sara, você veio com quem? Com quem? É, com quem? Com o meu ficante Que que é? Comer o quê? Ficante Ah Cadê o ficante? Tá lá Puta, eu vou aproveitar isso agora Você E o ficante está gravando Vai fuder tudo Você sabe É Quanto tempo você está com o seu ficante? Pita, desligou Hã? Novembro, dezembro, de janeiro, fevereiro, março Cinco meses Ah, ainda bem que não é os dias da semana Faz uma semana Você conhece os dias da semana? Conheço Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado Hã? Domingo Isso, segunda Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo São seis? Sim Você vai fuder O seu ficante vai Ele já sabe quando convidar para sair agora Está errado, não está? Está Porque depois da quinta é o quê? Sábado Puta, que pariu Sábado Depois da quinta é sábado? Sim Ontem foi que dia? Quinta? É? Hoje é que dia? Eu estou confuso aqui Eu estou confuso aqui Espera aí, seu nome? Silvia Silvia, você veio com quem? Com meu marido Cadê o marido? Está ali Puta, que legal Fala, quais são os dias da semana? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta Sábado, domingo Está certo, né? Está aí Está meio estranho esses dias Está bom Está tudo errado, não está? Está Está errado, não está? Está moço Está bom Tudo bem? Bom Seu nome? Marcelo Marcelo, você veio com quem, Marcelo? Oi Veio com quem? Vim com dois amigos Ah, legal Prazer, cara Primeira vez no show? Primeira vez Está gostando? Bom É diferente, né? Um show bacana, né? Bom Bom Cheiro do quê? Bolo Doce Ai, meu Deus É um bolo, velho Bolo Doce Ah, doce Que doce Bolo Bolo É um bolo gostoso Um cafezinho, né? Café, não Bolo Você gosta de bolo? Gosto Você gosta de comer bolo, né? Meu Deus Obrigado, meu Marcelo Valeu Valeu Isso aí, o cheiro fica assim Isso que é bom Seu nome? Douglas Douglas Prazer, Douglas Bem-vindo Seu nome? Gabriela Gabriela Vivian Lilian Vivian Vivian Vivian, prazer Vivian E aí a sensação De estar aqui ali em cima Deve ser interessante, não é? Gostoso E você é daqui de São Paulo, Vivian? Sim Ah, São Paulo, capital Você é daqui Ah, legal Quantos dedos você tem em cada mão, Vivian? Em cada Cinco Cinco Pergunta até assim Meio estranha, parece Estou querendo a pegadinha, não Mas é isso mesmo Levanta assim pra gente Contar em voz alta Pode ser? Vamos lá? Vamos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Dez Depois do dez Dez Onze Onze Você tem onze dedos, Vivian Qual que é o nome dela? Vivian Vivian? É Vivian? Você veio com quem, Vivian? Você veio com quem, Vivian? Onze Com a minha filha Ah, com a sua filha Você tem uma vantagem Você tem dois a mais que o Lula Você tem dois a mais Não é dois a vantagem, né? Não é uma vantagem evolutiva Dois a mais Você não ensinou isso pra sua filha, não, né? Não Não Errado, né? Tá errado Muito errado, né? Muito O que que tá faltando? Qual? Tá faltando O quê? Um sete É Conta lá Um Dois Vai baixando o dedinho lá Três Quatro Cinco Oito Nove Puta que pariu Agora Mano do céu Agora acabou A Branca de Neve Qual que é o seu nome? Marilene Marilene Você é de São Paulo, Marilene? Não, sou de Brasília Ah, Brasília Ah, amiga dela aqui do lado Que veio junto, né? Sim Brasília O pessoal contou um pouquinho errada, né? Brasília Contou errado É Que nem Vivian Sabe a Branca de Neve? Era a Branca de Neve e os Hã? Ela tá achando estranha a pessoa do roda Tá, né? Você sabe, não sabe? O quê? Quem que era a Branca de Neve? Era os anõezinhos Era a Branca de Neve e os Quantos anões? Quantos anões tinham elas? Seis Seis Se morreu A história é antiga Morreu o Atim O Atim morreu O Atim morreu na Covid É O Atim morreu O Douglas Sentiu aí? A irmã? Quem foi? Foi ele O que ele fez? Ele me disse com a minha mão Você veio com quem, Douglas? Eu não Você veio com quem, Douglas? Foi eu não Não, mas você veio com quem, Douglas? Ela veio com a minha amiga ali, Marília Ela falou que queria subir também Ah A gente te mandou pra testar Então, eu acho que eu vou trocar com ela Acho que ela Mas ele esteve E aí? E aí? Não pode, né? Qual é o nome dela e do... Seu nome mesmo? Gabriela Gabriela Gabi Você veio com quem, Gabi? Veio com quem, Gabi? Vim com um amigo meu Todo mundo iniciando os trabalhos É amigo, é ficante É um beó aqui E ela veio com quem? Sentiu ela? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Gésua Gésua veio com quem? Ah, que moça aqui do lado Brasília Só a caravana de Brasília Mas sentiu alguma coisa? Não, não Nada, né? Não tem problema Não, tá bom Mas não sentiu nada Ela é só o olho só, né? É o olho O olho é o problema Tá É Melhor trocar aqui Para não ter problema Peraí aqui Tudo bem? Seu nome? Marilene Você veio Você sentiu aí o quê? Sentiu Eu abri a escada Quem foi? Acho que foi ela Foi não? Eu não Eu não senti Eu senti Ok É É Ela foi o quem? Ah, trocou Ah, tá bom Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo Beleza? Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês No rosto de vocês Não é faria o pó Entendeu? Faz o bolo Jogou o pó no rosto Entra hipnose imediatamente É gostoso, né? É bom É bom Cafézinho junto, né? É com o bolo Ai, me cheirar lá na cadeia Tá doido O meu papel, né? A gente brisa Acho que não foi ele Que me liscou Só dar uma arrumadinha Aqui no pescocinho Isso Sei que me liscou ela Me liscou ela Não? Então vai lá Viu? Jogou? Conhece o bumerangue? Bumerangue? Não do Instagram Não do Instagram, não Aquele que você joga e volta Sabe? Boomerangue É o pó o bumerangue Olha que legal Olha, você joga E volta Vai e volta Tudo bem? A gente tem duas opções aqui Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo Ou você quer dormir O que você quer? Dormir Pai, eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Abre a mão Eu vou jogar o pó na sua mão Sua mão está cheia de pó Se você quiser dormir É só você jogar o pó no rosto Pode deixar ele acabar de falar Música Música Tchau, tchau.